Eu quero te servir, eu quero te servir... Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6, os versículos de 25 a 34. Eu vou fazer a introdução do tema desse mês e junto com meus colegas pastores estaremos pregando a cada culto, a cada celebração, subdividindo o tema e colocamos nesse mês 100% Jesus a ideia de altares erguidos em nossas vidas como sendo um lugar de culto, de adoração e de consagração ao nosso Deus Todo-Poderoso. Não vou falar de altar, mas vou falar a respeito de Deus em primeiro lugar neste mês 100% da sua vida. E Mateus capítulo 6, os versículos de 25 em diante nos ensina de maneira muito soberana muito tranquila, parte dos ensinos de Cristo Jesus, ele diz assim Portanto, eu lhes digo, não se preocupe com as suas próprias vidas quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves dos céus, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros contudo, o Pai Celestial as alimenta não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas, vejam como crescem os lírios do campo eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado ao fogo, não vestirá muito mais a vocês homens de pouca fé ou de pequena fé. Portanto, não se preocupe dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir pois os pagãos é que correm atrás destas coisas mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas estas coisas lhes serão acrescentadas portanto, se preocupem é, desculpem, portanto, não se preocupem com o amanhã pois o amanhã se preocupará consigo mesmo basta a cada dia o seu próprio mal Amém O nível de ansiedade do coração nosso nesses dias é muito grande muitas vezes vírus que se espalham pelo mundo trazem ansiedade ao coração do ser humano a expectativa de uma segunda-feira, o dia de amanhã traz consigo tanta ansiedade no coração de tantos muitas vezes é um problema que temos que resolver pronto, estamos todos nós ansiosos naturalmente existe aqueles que são mais ansiosos pelo seu próprio temperamento eu reconheço isso e é claro que eu não vou perguntar aqui quem é que rói as unhas mas eu sei que nós temos outros hábitos como comer demais tudo por pura ansiedade me parece que o livro sagrado foi escrito para nos posicionar da seguinte maneira muito simples de entender se eu dependo de Deus se Deus é o primeiro na minha vida eu devo descansar eu devo inclinar o meu coração nesta fé e nesta promessa que eu tenho um Deus que é o provedor da minha vida e da minha existência esta segurança só o cristão tem por isso é que a palavra de Deus ela nos diz que uma pessoa pode ser jovem amanhã ser velha mas durante toda a sua existência se ele colocou a sua fé em Deus amada igreja ele jamais vai ver tanto ele quanto a sua descendência mendigar o pão porque Deus concede o pão de cada dia a todos aqueles que ele ama é promessa do Senhor Deus sabe que passamos apertos Deus sabe que passamos circunstâncias difíceis em nossas vidas muitas vezes temos muito outras vezes temos pouco mas o mais importante é saber que Deus estará sempre conosco em todas as circunstâncias da nossa vida veja só Jesus Cristo ele abre a sua boca inicia o seu ministério e o que está no conteúdo da sua palavra principal no seu sermão principal é realmente dizer aquele povo que vivia uma vida muito limitada nos tempos bíblicos principalmente aqueles que foram contemporâneos de Jesus ele diz gente eu sou Deus que vim à terra já tenho vivido esses anos no meio de vocês nasci de uma virgem fui criado por um pai muito simples fui criado por uma mãe muito simples minha família não tinha posses nenhuma na hora da minha consagração disse Jesus não havia nenhum cordeiro para ser sacrificado na verdade meus pais levaram a oferta mais pequenina que tinha aqueles pombinhos aquelas rolinhas porque na verdade era só o que eles tinham para entregar tamanha era necessidade que minha família sempre passou mas eu garanto a vocês como o Deus encarnado o Deus Emmanuel o Deus que cuida de vocês eu vou dizer a vocês não se preocupe com o que comer com o que vestir e nem se preocupe com o dia de amanhã porque Deus cuida de vocês o meu pai cuida de vocês porque vocês são filhos e filhas do pai celestial é simples o ensino irmãos não havia nenhuma criança naquela multidão que não entendesse o que Jesus Cristo estava tentando ensinar sabe qual é o grande problema é que a gente anda sofisticando tudo na nossa vida hoje tudo é muito complexo tudo é muito complexo veja só ganhar o pão de cada dia a gente fica tão ansioso por ele porque a gente acaba até se atrapalhando é verdade a gente acaba se atrapalhando a gente acaba confundindo as coisas porque os princípios bíblicos são simples você tem um trabalho honre a Deus no trabalho que você tem trabalhe não para o seu patrão mas trabalhe como se você estivesse através do teu trabalho servindo o próprio Deus se você fizer isto Deus vai te honrar talvez a motivação deste teu domingo é dizer puxa vida vou ter que olhar para o meu patrão amanhã de novo aí é claro parece que um coração agradecido pelas pequenas coisas pode nos colocar sobre muito mas um coração murmurador murmurador que vive reclamando a respeito da vida provavelmente só nos leve ao mesmo lugar o lugar da ansiedade e amada igreja não há nenhum compartimento na nossa mente no nosso coração ou alguma reserva espiritual na nossa vida para a gente armazenar a ansiedade não existe por isso o convite de Jesus Cristo é sempre o mesmo vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados lancem os vossos fardos aos meus pés e recebam de mim mesmo um fardo leve porque eu sou o Deus que cuida de vocês parece que Deus às vezes quer nos ensinar que uma vida 100% dedicada a Ele é uma vida onde que Ele está controlando os processos e provavelmente o que nós mais precisamos é orar a Deus e dizer a cada dia ao Pai Eterno cumpra a sua vontade Senhor cumpra a vontade sobre as nossas vidas obviamente Deus não quer de maneira nenhuma que sejamos pessoas preguiçosas pessoas que não trabalhem não, não Deus não gosta de gente com braço curto e se você está aqui você é meio preguiçoso não gosta de trabalhar você está fora do plano de Deus porque desde que o homem pecou Deus deu o trabalho com uma forma de honra para todos nós o fruto não vai nascer mais sozinho nós vamos ter que realmente trabalhar pelo fruto e pelo pão nosso de cada dia mas vamos fazer isso com elegância igreja fazer com elegância porque às vezes vocês colocam nos pedidos de oração um pouco da alma de vocês e eu fico muito preocupado com o povo de Deus parece que trabalhar é um fardo parece que ser dona de casa é um fardo parece que ser pai é um fardo ser mãe é um fardo é um peso é verdade claro que ninguém diz assim pastor ore pelo meu marido que tem 300 quilos não é outro tipo de peso é um peso é um peso da alma mas está implícito nas suas orações fica muito nítido isso fica muito nítido isso é muito simples você vê um pedido de oração você consegue ver a alma de quem pede e como eu me preocupo como eu me preocupo eu tenho lá sobre minha mesa vários pedidos de oração que chegaram essa semana eu oro por eles eu abro os pedidos eu vejo o que está escrito lá eu digo Senhor Deus parece que seu povo não tem doutrina do Senhor no coração nós temos que crer que o Senhor cuida de fato de nós nós vamos fazer a nossa parte e o Senhor vai nos abençoar não é? vai nos abençoar o tempo que eu nasci e cresci meu pai me emancipou para eu trabalhar antes da hora irmãos eu não sofri nenhum mal eu não sofri nenhum mal irmãos com 12 anos meu pai me emancipou para eu poder trabalhar não arrancou nenhum pedaço não não arrancou não não fez mal nenhum não foi muito bom para mim como eu cresci como eu me desenvolvi mas parece que hoje todo mundo deixa para trabalhar depois da formatura depois dos 26 27 28 29 30 31 e agora nós estamos com aqueles bebezão em casa homens e mulheres dentro de casa que não saem de casa roupinha lavada comidinha na hora certa um trocadinho para ir comer no McDonald's está tudo certinho aquelas pernas peludas andando de skate e tudo mais tem alguma coisa errada com esse povo trabalhar faz bem tem nada de errado com isso não precisamos trabalhar é com o suor e com a luta nossa que a gente vence a vida e se você tem um trabalho você deve glorificar a Deus e agradecer a Deus por tudo tem gente que não trabalha porque não quer se sujeitar a um salário mínimo para ganhar um salário mínimo pastor eu não saio de casa eu falo mas que loucura tem zero não tem nada no bolso sai de casa vai trabalhar comece com um salário Deus vai te honrar porque se teu patrão não te vê o Deus celestial te vê e sabe o esforço do seu coração e vai te honrar e vai te abençoar muitas vezes queremos 100% das bênçãos de Deus e nos esquecemos que a nossa vida 100% no altar de Deus talvez seja a resposta mais imediata para todas as lutas da nossa vida e não adianta reclamar ah, falta oportunidade falta isso falta aquilo falta aquele outro vai continuar faltando mas veja passar fome você não vai então o mínimo você já tem o mínimo você já tem quando eu me converti o diácono que me discipulou ele me chamava na casa dele todo sábado pela manhã para me ensinar duas horas de bíblia e ele lendo esse texto ele disse para mim uma coisa que eu nunca vou me esquecer falou Wagner lembre o seguinte o mínimo para você viver Deus vai te conceder ele não vai deixar faltar o pão não vai deixar faltar a roupa e etc agora o restante é com você é com você onde você trabalha eu disse onde eu trabalhava ele disse assim seja o melhor daquele lugar dê um testemunho maravilhoso de Deus naquele lugar e Deus vai te tirar das mais baixas posições e vai te colocar nas mais elevadas porque ele é Deus zeloso que ama o seu povo você pode chegar no Egito como escravo mas Deus vai te fazer um governador no Egito eu aprendi com ele eu me lembro que naquele tempo mocinho eu datilografava eu sou do tempo da datilografia fiz datilografia ganhei um prêmio de rapidez em datilografar datilografava com todos os dedos agora eu já fiquei preguiçoso e sabe o que eu fazia? meu primeiro trabalho eu ficava num cubículo minúsculo que só tinha uma máquina de escrever e eu pegava o diário comércio e indústria o jornal comercial da cidade de São Paulo via todo mundo que tinha um título protestado aí via lá Ananias Tavares título protestado aí eu recortava viu Miriam eu recortava e colocava lá numa fichinha Ananias Tavares título protestado aquilo ia para o arquivo da empresa onde eu trabalhava a loja e crede e quando você ia comprar na Casa Bahia a gente descobria se você tinha um título protestado eu tinha que fazer no mínimo trezentas fichinhas por dia senão os jornais se acumulavam uma beleza de trabalho irmãos recortar jornal assim diário comércio e indústria era assim pequenininho era um quadradinho minúsculo de quem era protestado ninguém tinha um nome grande de protesto era pequenininho mas era publicado ia para uma ficha aí subia para o setor de aprovação de crédito e eu ficava num cubículo com fé no coração recém convertido e dizendo ao Deus Eterno Senhor será que o Senhor está me vendo aqui nesse lugar? mas Deus está vendo a gente todo dia eu chegava naquele lugar e como um bom cristão recém convertido agradecia a Deus por aquele emprego que Deus havia me concedido obrigado pelo cuidado pelo sustento porque com isso eu posso ajudar os meus pais a cuidarem daquela família grande que eles têm muito obrigado Senhor por isto passado oito meses eu já estava lá em cima onde se aprovava o crédito claro que não era nada fácil eu cuidava de vinte e cinco mulheres que você ligava para aquela central telefônica e aí então consultava o nome de alguém para dizer nada consta e não era fácil trabalhar no meio de vinte e cinco mulheres vocês mulheres são demais se começava o dia falando de vestido de noiva ia de vestido de noiva até as dezoito horas se falava de emagrecimento era o mesmo a noite irmãos que luta que foi aquilo eu dizia Senhor Deus me livra de tantas mulheres porque era o dia inteiro aquilo era um assunto só e daqui a pouco voltava no assunto de novo se era novela se era artista era aquilo mas eu dizia Senhor o Senhor me vê onde eu estou e Deus sempre me honrou porque Ele sempre soube que meu coração pertence a Ele e o seu coração pertence a Deus você é alguém que crê de fato em Deus o mínimo como aquele bom diácono disse você já tem da parte do Pai nunca vai te faltar nada mesmo com simplicidade Deus sempre vai suprir eu tenho que trabalhar para os extras ou os extras que Deus vai me conceder e me parece que esta foi a preocupação de Jesus porque Ele disse quem de vocês por mais que se preocupe pode acrescentar uma hora a sua própria vida não algumas versões antigas diz acrescentar um côvado a sua altura não, não tem não é e aí vem Jesus Cristo didaticamente e ludicamente dizendo porque vocês se preocupam com roupas olhe para os lírios do campo nem Salomão em todo seu esplendor se vestiu como um deles e veja que lírios hoje nasce passa por ele o vento e daqui a pouco não se vê mais o seu lugar quem é que vale mais os lírios ou vocês e a resposta somos nós portanto não se preocupe não corra atrás das coisas que as pessoas que não creem em Deus fazem o que vamos comer o que vamos beber o que vamos vestir mas faça uma coisa substitua todas as suas preocupações por uma só coisa na sua vida busque pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas lhe serão acrescentadas quantos hoje estão preocupados com o reino de Deus a maioria de nós irmãos estamos preocupados só com o nosso estômago com a nossa barreira com as nossas vestes e com aquilo que possuímos a sugestão de Jesus não é só que você busque a Deus na sua vida ele está dizendo busque o reino de Deus o reino de Deus que precisa ser estabelecido sobre a face da terra a impressão que eu tenho aqui é que Jesus Cristo não está falando de uma igreja de uma denominação está falando do reino dele Deus não está falando de você mesmo ou de você mesma ele está falando do reino de Deus se estabelecer sobre a face da terra e quando eu e você entendemos o lugar do reino e a proeminência do reino de Deus sobre as nossas vidas nossa vida com certeza vai mudar e concluo dizendo que quando eu me converti eu só queria uma coisa na minha vida fugir da condenação eterna eu não sei o que se passa na sua vida mas do mundo que eu vi espiritualmente falando eu só queria fugir da condenação eterna eu queria ir para o céu se me falasse do reino de Deus estabelecido aqui na terra eu queria ir para o céu mas sabe naquelas lições de se pulado eu comecei a descobrir que o reino de Deus importa aos olhos de Deus e quando eu com a minha vida com os meus dons talentos e habilidade eu ajudo a implantar o reino de Deus na face da terra eu estou buscando a Deus em primeiro lugar é uma mudança de perspectiva e muitas vezes nós achamos que o reino de Deus não passa por nós mas o reino de Deus passa por nós pela minha vida pela sua vida cada pequeno gesto como acabamos de cantar quando eu cedo o meu ombro para um amigo reclinar a sua cabeça quando eu estendo a mão para alguém Deus realmente faz com seu reino esteja estabelecido sobre a face da terra estamos preocupados sim com o reino de Deus na face da terra quantas vezes as pessoas me perguntam pastor e as cadeiras que estão saindo ali naquele caminhão vai ajudar a igreja lá que vai fazer um culto especial no sábado eles trazem de volta mas pastor será que não vai quebrar o pé da cadeira eles não vão sujar sabe como é crente né eu digo é o reino de Deus irmãos nós não podemos fazer diferente eu continuo ainda lutando porque eu sei que os ticunas vão precisar de 15 mil reais eu estou dizendo senhor Deus o teu reino precisa ser estabelecido sobre a face da terra isso incomoda mas muitos de nós estamos só preocupados com nosso próprio umbigo só preocupado com o que comer com o que vestir e com o dia de amanhã você está errado quem busca a Deus em primeiro lugar na sua vida está preocupado com a implantação do reino de Deus na face da terra essa semana alguém me disse nossa pastor mas está demais né Vila Prudente porque foi publicado que só na nossa região são hoje aproximadamente 280 igrejas na mesma região o que que a gente faz irmãos a gente glorifica a Deus não é que tem o dobro mas parece que a gente está até temendo concorrência irmãos não existe concorrência o reino de Deus é um só o Deus é um só é uma só fé é um só batismo não tem concorrência irmãos nós não concorremos com qualquer outra igreja essa semana veio os nossos queridos irmãos aqui da Paz Church e alguém chegou pra mim e disse assim pastor o senhor não fica com o cabelo branco você está cedendo a nossa estrutura pra uma igreja concorrente a nossa aí eu vejo quanto que o povo de Deus é pequeno não enxergo um palmo na frente do nariz irmãos nós concorremos é contra o diabo o inferno nós estamos conspirando junto com os nossos irmãos em Cristo todo contra o inferno nós queremos saquear o inferno nós queremos esvaziar o inferno encher os céus não importa o que façamos mas parece que o reino de Deus é um desafio pra nós porque a gente só consegue enxergar um palmo na frente do nosso nariz já viu o crendém da igreja está trabalhando na igreja acontecer alguma coisa errada já desiste você imagina se o reino de Deus vai depender de uma pessoa fraquinhasse meu Deus do céu que vergonha que eu tenho do povo de Deus irmãos quanto mais duro é o desafio mais forte a gente fica quanto o desafio é maior ainda mais forte a gente fica não desistimos não voltamos atrás nós não somos o povo que voltamos atrás nós seguimos em frente porque o que nós estamos preocupados é que o reino de Deus seja estabelecido sobre a face da terra e abençoe o mundo inteiro eu não estou preocupado a respeito da igreja nossa nós somos um grãozinho de areia no universo de Deus para abençoar a cidade de São Paulo e rogo a Deus que Jesus cresça e que nós possamos diminuir porque isso é ver o reino de Deus do lado certo abrace seu irmão em Cristo no seu local de trabalho se reúna com eles queridos jovens como aprendemos ontem vamos nos unir nas universidades ABU pessoal da cruzada vamos unir mãos braços e vamos estabelecer o reino de Deus na face da terra em cada universidade em cada lugar que estivermos irmãos porque o que importa é o reino de Deus e o reino dele já chegou e quem veio trazê-lo foi o Senhor Jesus Cristo o reino já é chegado por isso quando Jesus foi apontado por João Batista como Agnus Dei ele disse o reino de Deus chegou a terra eu faço parte desse reino você também eu não fico de fora daquilo que Deus está fazendo no mundo e rogo a Deus que você possa dizer Senhor tu és o primeiro na minha vida eu te busco ansiosamente eu te busco a Deus eu te procuro ó Deus mas o que eu desejo mesmo é que o seu reino se estabeleça na terra porque quando o reino de Deus for estabelecido haverá justiça na face da terra não justiça dos homens mas justiça de vida e o melhor de tudo é que ele nos diz que todas estas coisas comer vestir e futuro nos serão acrescentados pelo próprio Deus Deus vai fazer isso na minha vida se preocupe com o reino e deixe todas as consequências nas mãos do nosso Deus por isso meu irmão nesse mês 100% que você se consagre busque a Deus com todas as forças do teu coração e assim o reino de Deus será inconfundível porque ele passa pela minha vida e pela tua vida quando estivermos 100% no altar desse Deus maravilhoso eu quero te servir eu quero te obedecer e ter tua vontade